Olá, eu sou Kátia Franco e vocês vão conhecer um pouco mais da Pranix, soluções do mercado imobiliário de Indaiatuba. Por que escolher a cidade de Indaiatuba para atuar no ramo imobiliário? Nós escolhemos Indaiatuba por ser uma cidade emergente, uma região emergente, nós já éramos do mercado imobiliário de São Paulo, temos vários clientes que lá estão querendo investir em Indaiatuba, principalmente em Indaiatuba e região, e formatamos uma parceria com Maurício Baroni, que hoje é meu amigo e meu sócio, e resolvemos montar a Pranix. Essa foi a nossa ideia, e fazer um trabalho diferenciado em termos de imobiliária, para esse público novo que está chegando aqui, e estamos nos especializando em receber esse pessoal que quer investir aqui em Indaiatuba. Maurício, todos te conhecem pela trajetória que você tem na política, essa é uma nova etapa profissional para você? Na verdade, desde a época que eu iniciei minha carreira política, eu já também, paralelamente, já trabalhava na área imobiliária, mas com certeza é uma nova etapa, até porque agora você tem um trabalho mais direcionado, com uma equipe de trabalho, trabalharemos também, não só na área imobiliária, também com outras áreas, então é um novo desafio, mas eu acho que eu sempre gostei de desafios, sempre gostei das disputas, e essa é mais uma disputa que eu tenho na minha vida, e tenho certeza que com a equipe de funcionários que nós temos, com a nossa equipe de parceiros, tenho certeza que a Pranix tem tudo para ser um sucesso. João Paulo, além da parte imobiliária, a Pranix atua com outros produtos? Então, na realidade, a Pranix é um banco de negócios, então a gente tem um setor imobiliário, nós vamos estar em todos os segmentos, loteamentos, área industrial, galpões, casas, tudo. E tem um outro segmento, que é construção civil. Na construção civil, a gente tem dois produtos para pavimentação, são produtos importados dos Estados Unidos, com sucesso muito grande, e a gente está em termos de impermeabilizantes, com marca própria, fabricação própria de um produto, assim, muito diferenciado em termos de mercado, que ele atua com aderência em madeira, em aço galvanizado, em ferro, concreto. Então a gente tem esses dois segmentos que serão desenvolvidos para o futuro. Explica pra gente o que é o produto Permazime. O Permazime é um produto americano, de origem, que ele é usado, basicamente, para reforçar o subleito de uma estrada, ou de uma pavimentação. Basicamente é isso. Ele é um produto, é uma emulsão, que você dilui em água, tá certo? E você aplica num projeto de uma estrada, ou talvez de um condomínio. Enfim, tem diversas aplicações, mas sempre as aplicações para pavimentação. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri